Olá, boa tarde, bem-vindo ao Aonde Ir desta sexta-feira. E o programa de hoje tem várias dicas para aproveitar a programação de Natal na região. É, faltando menos de um mês para essa data, tem várias cidades aqui da região do Vale dos Sinos que já se enfeitaram para receber aí o Bom Velhinho e também os turistas que vêm aqui para a região. Uma delas é a cidade de Ivoti, que recebe neste domingo a abertura oficial do seu Natal em Família. Para falar conosco sobre esse assunto está aqui o secretário de Desenvolvimento lá de Ivoti, Ademir Rost. Boa tarde, secretário. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. É um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo pronto então, secretário, no domingo, abertura oficial do Natal em Família. É, tudo pronto, não 100%, hoje é um dia de muita atividade, muito... Dia de ajustar os últimos detalhes. É, a ornamentação das ruas está acontecendo ainda, mas o pessoal está bem animado, o trabalho foi intenso e a expectativa é de que tenhamos uma programação que atenda ao interesse da comunidade e da região também. A abertura é neste domingo, né, secretário, às 15 horas, lá no núcleo de casas em Chaimel? Correto. Nós tínhamos domingo passado a chegada do Papai Noel num evento na colônia japonesa. Mas, na verdade, a abertura oficial ocorre agora neste domingo, a partir das 15 horas, no núcleo. Então há uma programação especial para esse final de semana. Musical, mágico de ós, uma série de atrações aí, né? E o toque, na verdade, desse Natal, até o nome diz Natal em Família, é um pouco assim de mobilizar a comunidade em torno da data. Claro, com o interesse de que as pessoas que venham tenham um atrativo também, e se envolvam na programação, mas para isso um pouco essa questão de envolver as comunidades religiosas, que são elementos fundamentais do Natal. Natal é uma festa religiosa, né? A gente deve, não pode esquecer essa questão. Então a gente está focando bastante nessa parte espiritual também da festa, mas tem todo um visual envolvido, né? Tem todo um atrativo, tem as tradições, tem as... O próprio núcleo de casas em Chaimel, ele recebeu uma decoração especial, uma iluminação diferente, né? Está bonito, está bonito. É, é um local especial, e por isso a gente também preferiu esse ano concentrar a atividade do Natal no núcleo das casas em Chaimel. Mas também tem uma programação, né, secretário, um pouco descentralizada, né? O senhor falou da colônia japonesa, então outros bairros também vão receber atrações do Natal em Família. Vão. Todas as localidades do interior terão uma noite especial, dentro da programação que está montada, a Picada Feijão, a Nova Vila, a Picada 48, e também nos bairros, as comunidades dos bairros também serão visitadas pela programação que foi preparada pela equipe da administração municipal. A gente procurou com essa programação envolver, de uma maneira muito ampla, todos os setores da comunidade de Voti, e a gente tem a convicção de que vamos ter uma participação muito intensa das pessoas. Lembrando então que a programação, né, secretário, ela segue até o dia 22 de dezembro, Natal em Família. É, até 22 de dezembro nós vamos ter programação, 22 é domingo, a partir daí a gente entrega as atividades para as famílias e para as comunidades religiosas. Mas até lá, todos os finais de semana, em várias ocasiões, durante a semana, vai haver uma atividade em algum lugar da cidade. Mas só a visitação do núcleo vai ser um atrativo permanente também, né? A gente tem, nos finais de semana, já uma atividade irregular no núcleo, então agora com essa força especial que esse evento traz consigo, nós vamos então ter no núcleo sempre uma atração, mas também vamos distribuir isso pela comunidade toda. Tá certo, então, todo mundo convidado, né, secretário, tá feito aí o convite para este domingo, às 15 horas, lá no núcleo de casas em Chaimel. Todos bem-vindos e nós agradecemos a oportunidade de estar aqui falando do nosso Natal. Agradeço pela sua presença, muito obrigada, um bom Natal aí para vocês. Da mesma forma, obrigado. Bom, e além de Ivoti, também tem outras cidades da região que vão estar com programação de Natal neste fim de semana. Uma delas é a cidade de Canela, é isso mesmo, além de todos os atrativos dessa cidade da Serra Gaúcha, será aberto amanhã mais uma edição do Natal lá da cidade. E por lá o Papai Noel, ele tem um espírito aventureiro. Ele vai chegar às nove e meia da noite, de rapel, pela Catedral de Pedra. Não perca, então, amanhã a abertura do Natal de Canela. E também neste fim de semana, tem atração em Igrejinha. São os concertos natalinos do projeto SESI Catedrais. A apresentação lá em Igrejinha, na Igreja Matriz, é neste domingo, às 20 horas. Na programação, tem o Coral Municipal de Igrejinha e também a Orquestra de Câmara da Fundarte, lá de Monte Negro. Está feito aí o convite, então, essas são as programações, algumas das programações natalinas deste fim de semana. E além do Natal, também tem rodeio em Novo Hamburgo no final de semana. São os últimos dias do rodeio que ocorre lá na Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Confira a reportagem com a Laura Pífero, que esteve lá hoje e mostra o clima deste rodeio para você. O 29º Rodeio Interestadual de Lomba Grande e o 6º Rodeio Internacional vão até este domingo, na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Os ingressos e estacionamento custam R$ 5,00 cada e o CTG fica aberto 24 horas. Entre as atividades estão as provas campeiras e artísticas e também os acampamentos, que reúnem milhares de pessoas, como o seu Lauro, que está acampado desde segunda-feira com seus amigos do Conselho de Vaquianos. Nós estamos aqui com o seu Lauro Reis, que está acampado desde segunda-feira no rodeio de Lomba Grande. E vamos contar um pouquinho como é que funciona essa tradição. Por que o senhor está sempre presente há 10 anos? O senhor está aqui no atampamento. O que ele traz aqui? Eu, por ser um grande rio-grandense, já nasci com esse dom de tradicionalismo. Então, muito me emociona poder estar junto com os amigos, recebendo os visitantes da nossa entidade, Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. E, para mim, é uma grande satisfação agora aqui, perto desse fogo, assando um costelão. Isso, para nós, é uma grande alegria. Então, mais contente agora é com a minha xará, que é a Laura, aqui junto com a gente aí. Então, agora eu vou, para brilhantar o momento aí, eu vou dizer um verso bem tradicionalista, bem... Que é o meu estilo campeiro. Representa o meu Rio Grande, representa a tradição. Vou chegando entujasmado, chego de chapéu tapeado, vou sair do chapéu na mão. Porque, para mim, está aqui agora. Estou muito contente, aqui, assando esse costelão. Olha só que maravilha! Então, esse é o convite desse evento tradicionalista, que vai até domingo, lá na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, aqui em Novo Hamburgo. E, além de Novo Hamburgo, também tem atração em Sapiranga, para você, neste fim de semana. É domingo, mais uma edição do evento Domingo no Museu. É isso mesmo! Vai dar para levar toda a família, lá no Museu Municipal de Sapiranga, na Avenida 20 de Setembro, para conferir várias atrações, além, é claro, das peças do museu. Do lado de fora, terá artesanato, opções musicais também, várias outras atrações, para você aproveitar com a sua família no Domingo no Museu, que é sempre uma atração. A gente vê aí algumas imagens. Essa foi a última edição do Domingo no Museu, dia de sol. O museu lá, lotado de visitantes, para conferir uma verdadeira aula de história, lá no Domingo no Museu. Fica aí o convite para você. Bom, e mais dicas e detalhes da programação deste fim de semana, você confere, é claro, no Jornal NH, deste sábado. O Aonde Ir de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Eu espero você. Até lá! A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira.